Puleiro a Condorum, eu tô com as informações sobre o Luiz Serra, parece que ele já foi pesquisador da Umbrella Umbrella? Eu devia ter deixado ele naquele saco então Eu vou mandar os detalhes, dá uma olhada, mas a bebê águia é a prioridade Entendido, indo pra igreja, Condorum saindo Olá pessoal, beleza? Aqui é o Rivas e estamos de volta aqui no canal com mais um vídeo gameplay de Resident Evil 4 Remake Bora que então dá continuidade aqui na nossa série Recebemos aqui um documento da Hannigan sobre o Luiz O nome do Luiz apareceu publicamente em um registro de estudantes universitários Não foram encontrados registros anteriores, incluindo sua certidão de nascimento Depois de se formar na faculdade, ele foi trabalhar no setor de pesquisa da Umbrella Onde se tornou um astro em ascensão que cativou seus colegas Ele esteve envolvido no desenvolvimento de vários medicamentos comuns E todos foram descontinuados antes mesmo da chegada ao mercado Consulte a lista anexa para obter mais detalhes Anos depois, Luiz deixou seu posto na Umbrella e desapareceu completamente Após um incidente em Raccoon City, autoridades e governo tentaram encontrar qualquer pessoa vinculada à Umbrella E apesar de buscas exaustivas, não conseguiram encontrá-lo Considerando essa fuga bem sucedida, temos quase certeza de que Luiz fez de tudo para desaparecer Na letra de Huntington, medicamentos comuns Você acha mesmo que a Umbrella deixaria um dos seus melhores empregados trabalhar com antiácidos e cremes de beleza? É isso aí Capítulo 3 Bora continuar aqui então Isso aqui é background, né? Eles estão dando mais background ao Ao Luiz, né? Coisa que não tinha anteriormente no requadro clássico, certo? De 2005 Aqui somente com a Ashley Quadro E está ficando cada vez mais de tardezinha Organizar aqui Faca está quebrada Temos facas auxiliares Ok Vamos Seguir o caminho aqui Chalé do caçador A igreja é para cá A gente vai surgir mais ou menos aqui Beleza Só dando uma última repescada aqui Ver se eu não estou deixando nada para trás Tudo tranquilo Olha o nosso Nossa Nosso garoto aqui Você também É comigo está acontecendo sempre Não se sinta mal por isso Não se sinta mal por isso Se cuida aí amigo Ok Nenhum tesouro aqui Ah, peraí Vou tentar abrir essa porta Do lado de dentro aqui Pronto Vamos seguir pra cá Vou fazer uso aqui do rifle Por conta do seguinte O macete Que eu vou tentar Agora vai ser o seguinte Preciso ser rápido Nossa cara, escuro aqui Não vai ser exatamente... Não, é daqui a pouco Já vou mostrar pra vocês Do que que se trata Dinheiro Já deixa o rifle na mão Esse cara aqui Mata ele Esse cara É o cara que abre O... Vamos dizer assim É ele que solta os cachorros Então se eu mato ele Eu posso chegar aqui na vila Sem ter o incômodo Dos dogs Tá Bom, pelo menos Foi isso que me disseram Esses corvos aqui Acho que não Não adianta matar eles A gente não tem acesso É esse lugar alto Só verificar aqui Caixas quebradas Aqui também É, eu acho que funcionou Opa Se a gente tentar avançar Por aqui Acontece isso Ok Só pela insistência Eu vou dar mais uma olhada A gente tem que abrir Aquilo ali também, né É, realmente Nenhum loot Pra pegar Chave pequena Usou Acabou Não tem como Reusar ela A gente dá uma volta Por aqui Então Nossa, veio Eu tô fazendo speedrun De quantas Armadilhas Eu consigo pisar Tá, pessoal Não reparem Bastante dinheiro Bastante dinheiro Eu não sei se tem missão De matar os ratinhos Aqui Eu acho que não Ok Ok Não achei que fosse Dá pra pegar Isso aqui Em stealth Também Mas Acabou que Deu pra pegar Ele Opa Perfeito Eu vou desarmar Aqui Porque eu acho Que não tem Ninguém Que eu Vai precisar Não abre Tá trancado, né Não dá Mas é onde A torre caiu Provavelmente Daria pra abrir Do outro lado Não sei Mas Não importa Opa Calma aí Como sempre Eu gosto de verificar Tudo Nada Aqui Aqui Não tem Nada Beleza Podemos Prosseguir Eu acho Que aqui Vai ter Uma serpente Tá Rápido No gatilho Na live Eu fiquei Muito confuso A respeito Da descrição Da serpente Porque diz assim Se as glândulas De veneno Forem removidas Pode ser Consumidas Pode ser Consumida Você não precisa Remover essas glândulas Já tá Próprio Pro consumo É só um comentário Da descrição Desse item Da víbora Você não tem Necessariamente Que Sei lá Fazer alguma outra coisa Um segredo Algo do tipo E Jogando o jogo Pela primeira vez Eu fiquei Bem encocado Com isso Se eu Realmente Tinha que Tomar uma ação Nesse Nesse sentido Iluminados 4 9 Durma bem Floressa Doce criança Enquanto seu corpo Cresce Sua mãe Costura Vestes Novas Pra ti Com 700 Quilos De trigo E meio Boi Por dia Você já Está maior Que o seu Cercadinho Floressa Doce criança E honre Seus irmãos E irmãs Que não Crescem Mais Eu acho Eu acho Que estão Falando Dos gigantes Até porque Temos aqui Um crânio De gigante É curioso Que algumas Nossa cara É muito crânio Que tem aqui Velho Bizarro Esse lugar Cara Quantos tesouros Eu deixei pra trás Nessa brincadeira Aqui pegamos Tudo Aqui na fazenda Tem um Que só pega Com a Ashley Aqui já É outra História Depois dá pra Voltar lá Pra cá Pegamos Tudo Tudo certo Ok A dica do mercante Já se cansou De ficar sem munição Então tenho surpresa Pra você A balestra É de outro mundo Parceiro Você pode recuperar E reutilizar os dardos E continuar atirando Pra sempre E não deixe de comprar A receita de dardos Para transformar Suas facas extras Em Bem Dardos Nunca mais Esquente a cabeça Com munição E não é só isso Você pode Unir Os dardos As minas Aderentes Explosivos De proximidade E transformar A arma Rapidamente Em um lança Mina Poderoso Atire em um inimigo Pra explodí-lo Na hora Na hora Ou em uma superfície Pra posicionar Uma mina De proximidade Você pode Você pode até Perder O dardo Mas vai valer a pena Dá uma olhada De fato Eu subestimei Muito A balestra E ela Parece ser Muito boa Essa mini quest Aqui É pra gente Vender Três Víboras Pro mercante Certo Máquina de escrever Tá ali Eu já vou vender Essa aqui Antes de Olhar os itens Com ele Só ver o seguinte Combinar O trio O trio Sai melhor Tudo da mesma cor Né Assim como o duo Eu vou fazer o seguinte Eu vou esperar Acumular Mais um azulzinho Aqui Pra poder vender Tá bom Vende o pingente A bússola Velô do azul E a víbora 27 mil Ele liberou A TMP Spray E receita De granada De atordoamento Vamos comprar Eu Provavelmente Eu não vou Comprar Dessa vez A tipóia Né O apoio De braço Da TMP Vou usar Ela pura Pronto Aqui em trocar Temos seis Mas eu não quero Trocar com nada Deixa eu ver Se eu tenho Hum Talvez até aqui Vale a pena Em pegar uma Vou trocar com ele Aqui Vou trocar com ele Três Numa erva E a gente Já combina Aqui Logo logo A gente acha Uma azul E aqui na máquina Eu vou Usar aqui a dispensa Vou guardar Aqui Hum Eu dei uma Bela de uma Bobeira agora Que foi Gastar toda a minha Grana e não Reparar a faca Vamos ver Se não dá pra reparar É cinco mil Tá Bobeira Dei bobeira Aqui agora Nubei Horrores Sempre que Vem o mercador Preferência Sempre De reparar A faca Primeiro Não fazer Isso aqui Que eu fiz Certo Ok Mas a gente Pode juntar Aqui Rapidinho Acho que a gente Consegue juntar Cinco mil Uma igreja Até que enfim Eu gosto De matar Os corvos Mas eu quero Pegar esses caras Aqui no stealth Pra poupar munição Tá Já era Uma Tem outro Aqui nessa casinha Cara Ele tava muito Rente Na parede Achei que não fosse Dar pra pegar ele Recurso Munição Tem um tesouro Aqui Não sei se vai Chamar Atenção De alguém Uma coisa Que eu queria Ter comentado No vídeo Anterior E acabei Esquecendo É que Esse jogo Aqui sofre De um probleminha Que o R4 clássico Também sofria Se você altera A pistola Principal Do Leon Nas cutscenes Ele continua Utilizando A Handgun Fica meio Zoado Mas Paciência Outra mini Quest Aqui Ladrão De túmulos Eu acho Que esses Outros Aqui Não contam Então Eu não Vou nem Arriscar Aqui A estragar Minha Minha Faca Você tem Pólvora Ok Ok Droga Condorum Apoleiro A igreja Está fechada E a bebê águia Negativo Nada ainda Mas souberam Trancar bem Esse lugar Entendi Eu consigo imaginar O motivo De terem Feito isso Ah Ela está aqui Certeza Vou dar um jeito De entrar Condorum Saindo Ok Se eu não me engano Aqui nessa área Aqui também Vai ter os Medalhões Ninguém Aqui Deixe-me ver Como estou De faca Estou péssimo De faca Eu acho Que eu vou Voltar lá No mercador Apesar Do que Vai ter Outro Mercador Logo ali À frente Então Não tem necessidade De eu fazer Isso Repensando Aqui Já me Auto Corrigindo A tempo Acho que não Vale a pena Voltar Não Ninguém Aqui Certo Precisamos De uma chave Pequena Para abrir Ali Essa aqui É a Ashley Deixa Trancada Na igreja Até a hora Marcada Máquina De escrever Aqui Aqui Está um Mapa Uma peste De fora Veio Atrás Da menina Prendam Na igreja Até Até Alguma Coisa Até Até Chegar A ordem Do nosso Senhor Deixa As portas Da igreja Fechadas A chave A chave Ficará na caverna Do outro lado Do lago O monstro Vai cuidar Do intruso Eu não sei Até hoje Se isso aqui Tomara que eu não Tenha mais surpresas Eu não sei Se isso aqui É Proposital Essa letra Está Várias letrinhas Faltando Ou se É coisa Do jogo Mesmo Realmente Não sei Pálvora Não temos Muita Duas Granadas De luz Não podemos Passar por aqui Agora Temos que Liberar A passagem Temos Um tesouro Aqui no canto Que eu não Observei Aqui Perfeito Vai carregar Aqui Era Nossa Doze Não tem motivo De usar Aqui A máquina De escrever Só Olha o mapa Aqui De novo Tudo Certo Posso Abrir Aqui Agora Ok E vamos Seguir Em frente A plaquinha Ali Dizendo A direção Do lago É Não Deu Nossa Nos tiro Tudo Nada mal Opa 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 Olha só Não deu Pra Vocês viram Que o corpinho Daquele outro Maluco Caiu Eu não sei Se quando o corpo Cai Assim O O loot Que ficou Aqui na beiradinha É o loot Dele Realmente Eu não sei Mais pólvora Vai Ascente Opa 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 O droga Ok Tudo Certo Rubi Maravilha Tô precisando Do azul Mas Qualquer tesouro É muito bem vindo Aqui temos Um tesouro Eu só vou pegar ele Mais pra frente Não vou pegar ele agora Não Eu digo Eu não vou atirar nele agora Eu só vou atirar nele No momento que For o momento certo Pra pegar Nossa mano Esse negócio aqui Tá muito perto Cara Nossa Caraca Rivas Tá errando os tiros Tudo Pronto 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 Vamos ver se tem em cima Acabou Acabou E tinham sumido Aqui Eles desceram Enfim Tá ficando um tesouro Pra trás Que a gente não pode Não Aqui A gente tá avançando Certo Tá Aqui Tá ficando dois tesouros Dá pra voltar Pra pegar Esse aqui Calma aí Um dos Esse tesourinho aqui É o que eu não vou pegar agora Esse carinha aqui Agora tem um aqui atrás Deixa eu verificar ele Se é algum que dá pra pegar agora Ou não Tá tipo que é atrás Cara Esse tesouro deve tá lá embaixo Não sei É Ele tá na parte de baixo Acho que não dá pra pegar ele agora De fato Vambora De qualquer forma Essa área aqui Dá pra explorar ela depois Então Isso não vai ser uma preocupação Aí Não dá pra passar por aqui agora A gente tem que dar a volta Já vou equipar aqui A granada de luz Pois eu vou fazer uso dela Já já Boa sorte Boa sorte achando alguém Com tamanho pra usar isso aí O Leon fala uns negócios Cedo demais Né Será que alguém pode destruir Aqueles medalhões azuis Outra questzinha Né Medalhão azul Destruir cinco Aqui Aqui temos Vários Vários Corvos Hum Aqui tem uns cachorros E teve uns corvos Ao longe Aqui na Do lado de cá Que não Não foram Não foram Pegos Pela Pelo Pelo Clarão Mas tá bom Né Pegamos Bastante dinheiro Bastante Recurso Ouço 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 Um negocinho Ranger Pronto Nossa Ficou coisa aqui Pra trás Vamos lá Olhar agora Ok Um Dois Três Quatro Cinco Vamos voltar Aqui Que ficou Munição Aqui Em algum Lugar Cara Nossa Nossa Cara Minha Noção De De Mapa Tá boa Hein Nossa Cara Olha o Tanto Que eu Voltei É Aqui Ó Nesse Cantinho Aqui Aqui Nossa Meu Deus Em Rivas Beleza Agora Só seguir Em frente Não temos Essa chave Aqui Ainda Recurso Alguma Alguma Coisa Pra Trás Não Nada Aqui É Peça Hexagonal Isso aqui A gente Vai utilizar Mais pra Frente Aqui É dando Sequência Temos 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 Tipo Um Um Pier Um deck Pra barco Aqui embaixo Ganhamos Ganhamos Um Dinheirinho Ok Acho Que Aqui Uma Chavinha Pequena Aqui Pessoal Vou dar um cortezinho No vídeo Aqui Coisa Rápida Prontinho Pessoal De volta Aqui Bora Conversar Aqui Então Com O Mercador Dica Do Mercante Grana De volta Em vez De deixar As armas Que não Usa Juntando Por Que tal Vendê-las E gastar O dinheiro Extra Pra melhorar Uma arma Que realmente Usa Ao vender Uma arma Que você Melhorou Você recebe Quase Todas As despesas Que teve Com ela De volta Sem pegadinha Parceiro Estamos Do seu lado Turbinar Puxar Arrumar A faca A víbora Antes De partir Vamos Fazer o seguinte Tesouros Gente Como eu disse Você pode fazer O teste Equipa Uma gema Vermelha E uma gema Azul Azul É mais Cara Então a gente Equipa Três Azuis Porque Vamos estar Respeitando A regrinha Do trio Certo Que três cores Iguais Você ganha Um multiplicador De 1.4 E está aqui Bônus trio 1.4 Certo Ela fica com preço Bem mais atrativo Certo Aqui Por exemplo Eu não sei Qual que é mais caro Se a Alexandrita Ou a Esmeralda Alexandrita Seis mil Certo Ok Só que é aquela coisa Isso aqui é um quarteto Um, dois, três, quatro cores Então O multiplicador máximo Para quatro cores É 1.7 Então a ideia É pegar a gema Com o maior valor E colocar Quatro Das cores Iguais Certo Eu acho Que Essa pedrinha Que é a mais cara Tá Eu acho Não tenho certeza Boas vindas Vender Máscara Obrigado Turbinar durabilidade Já foi Reparar desnecessário Comprar Não tem nada Para comprar Para realizar troca Nós Poderíamos Comprar A Punisher E vender Ela de volta A gente Já tá aí Fazendo um Dinheirinho Eu estou Bem tentado A fazer isso Na verdade Apesar do que Temos uma Melhoria exclusiva Lá no castelo A gente poderia Tá juntando 30 aqui TMP O rifle Hum Cara Se eu aumentar O dano De tudo Eu vou Eu acho Que eu vou ter Grana Para aumentar O dano De quase Tudo aqui Eu só não vou Aumentar o poder Da faca Eu vou aumentar O dano Aqui Do rifle Da balestra Da pistola E não deu Para fazer Aqui Então a gente Faz o da O da faca Mesmo Certo Antes da gente Seguir Eu não quero Enrolar muito No gameplay Com o minigame A gente vai jogar Aqui Pelo menos Uma vezinha O O O minigame Olha só Regras O tirar O alvo Destrua Os piratas E atire Para marcar Pontos Certo Basicamente Todo mundo Já conhece Isso aqui A gente Ganha Fichas A gente Pode trocar Essas Fichas Por Pingentes Certo Então Vamos brincar Aqui Eu vou Fazer Vou fazer O primeiro Aqui Três Não Não Precisa Atirar Deixa Eles Virem Esse aqui Eu nunca Consigo acertar Cara 27 Barra 27 Faltou Uma caveirinha A gente Não pegou O rank Máximo Vamos Tentar Mais uma Vez E aí A gente Vai Embora Dois Um Comece Belíssimo Tiro É Isso aí Você é o Arte Caio 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 Que beleza É É Isso aí É Um Festival De Bala Atira Tudo Que Você tem Feliz Tiro Você é Um Artista Cara Cara Impossível Mano Ai Ai Neguinho De Três Pra gente Embora Só Mais Um Tiro É Isso aí Você é o Artista Caio Carrega Hum Errei Aquela Caveira Ali Não Sei Como É Fui recarregar Na hora Errada Perdiu Ok Vamos trocar Aqui As nossas Fichas E vamos Embora 20% De valor De revenda De armas É Eu acho Que agora Acabou Vamos fazer Vamos fazer Mais um Aqui Só pra ganhar Outra 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 Ficha Pra não Ficar Com aquelas Ali Pendente Três Três Dois Um Comece Felíssimo tiro É Isso aí Brilhante Recarrega Belíssimo tiro É É Nossa, mano Aquele ali, aquela caveirinha ali É a caveira, bicho Peraí, o que é isso aqui? Hum... Matar ele, pirata Deixa eu ver se eu... Ah, não ganhei ficha, não? Tá bom, então, vambora Se eu fosse ganhar uma fichinha Pra desempatar aquelas duas ali Mas tudo bem, hein? Acontece Tá, aqui a gente encerrou Eu acho que eu posso até vender, câmera É, eu posso vender o pingente Não vou vender, não Deixa ele aqui Apesar de que eu nem vou usar ele também Se bora Pura Tinha mais alguma coisa pra olhar? Tinha Nossa, olha só o tamanho disso Acho que tem algo pra lá Beleza Tesouro aqui Objetivo ali Temos Um medalhão aqui embaixo Pra pegar Uma nota O combustível O combustível do barco Armazenado Com Com o combustível Do gerador Dentro da estrutura Do processamento De viveiro de peixe Pega apenas O que O que você precisa Munição de sub Pecetas Aqui tá o barco Mas ele não anda ainda Temos aqui vários peixes Pra fazer aquela pescaria Depois Tem mais algum nessa área Não Certo Deixa o tanque Quando terminar Deixa o tanque Quando terminar A gente pode colocar isso aqui Faltam duas Outra faquinha Maravilha A gente tá ficando Com o inventário Relativamente Lotado Unição de fuzil Granada de atordoamento Como pode Parece que eu tô Ficando até Bem de munição Cara Eu acho que Nas lives Eu fiz esse mesmo Comentário E depois Eu fiquei Foi sem nada Aqui Aqui é o viveiro De peixes Vontade De atirar Naquele corvo Ali Cara Não vou não Caramba Esqueci disso Serpente Aqui Vou pegar ela logo Nossa Tem um boião Aqui Eu tinha me Esquecido Disso Vou pegar a água Você encontra Você encontra A água O que é isso? 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 É, o bicho não morre não, mano Agora foi Nossa, não foi ainda Aí Beleza, comecei a passar um aperto aqui, mas Nada de mais Tudo sob controle Podemos fazer agora munição de pistola Pois ficamos Zerados Eu consegui pegar até bastante inimigos aqui em stealth Foi até aqui Caramba É até que tranquilo Nossa Eu acertei na flecha dele, é mole? Esse lugar aqui é lotado de serpente Então a gente vai aproveitar pra tentar pegar todas Caramba Nossa Ele voltou na forma daquele Do pescoço torto Ok Ok Tem peixe aqui, ó Boa Já posso começar a fazer minha pescaria aqui Que é o spray Por isso que a gente Por isso que eu tô guardando os spray Na 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 dispensa, né Lá na máquina de escrever Porque peixe Serpente Isso não tem como guardar, né Então Já faço uma reserva de cura E abro espaço pra poder Guardar aqui comigo Opa E já abro espaço pra deixar comigo Tipo peixe, serpente Essas coisas Agora combina aqui Perfeito Não posso Comer todas essas cobras aqui Porque eu preciso vender pro mercador, né Pra fazer a missão dele Olhar muito bem Ver se não tá deixando nada pra trás Aqui é uma área que eu acho que tem tesouro Tem um tesouro aqui Ali Não vou cortar essa linha Dá pra passar por baixo Cadê o cachimbo, hein Opa Peixinhos Hum Esse aqui eu vou ter que desarmar Hum Não necessariamente Eu posso pular aqui É Aí você não passa, né Rivas É Esse aqui eu vou ter que desarmar Cara Cadê o negócio Aqui, ó O cachimbo antigo Referência, né No Num local muito similar A esse aqui Você encontra também Um cachimbo Opa, serpente aqui Hum Sem espaço Sem espaço Certo Temos munição Vamos fazer Granada de atordoamento Dá pra fazer mais uma, né Dá pra fazer munição de pistola Dá pra fazer munição de pistola Eu vou fazer a granada mesmo Granada Ou fazer munição de TMP Ai, 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 ai Decisão difícil Vou fazer a granada Minha vida tá como? É, eu posso comer um peixinho desse aqui a qualquer instante Não tem problema Outra cobra aqui Sem espaço pra ela Posso comer o peixe Eu vou comer o peixe Eu acho mais Viável Manter a serpente no inventário E garantir que eu não vou Desfazer de um item que eu preciso vender lá pro Mercador Chave pequena Onde é que tinha um lugar pra gente abrir? Acho que lá na igreja, né E colocar o pendente lá Certo Galão aqui É disso que eu tô falando É disso que eu tô falando Falar igual o Croser Croser fica nessa aí Temos um tesouro aqui em cima, né Ah, ficha Agora dá pra gente desempatar aquelas duas que ficou no inventário Mais alguma coisa aqui Não Medalhão Medalhão faltando Nenhum tesouro Mais aqui na área A gente pode olhar aqui por cima Eu acho que tem coisa pra pegar aqui Olha só Os carinhas chegando ali Tentar não dar bandeira Ela subiu aqui muito rápido, cara Subiu aqui muito rápido Eu vou tentar atrair eles Caramba Tentar atrair eles Pra bomba Muita munição aqui Muita munição aqui Caramba Caramba Se explodiu Eu vou Foi mal Escorrer a rua Foi Acho que acabou todo mundo, hein Só garantiu um medalhão aqui agora Eu tinha escutado o barulho de cobra de novo Alguma cobrinha por aí, dando sopa Peixe, nada Realmente, Rivas, peixe, nada Cadê o medalhão, mano? Aqui, ó Tem peixe aqui, hein Ou não Cara, eu acho que as nossas atividades aqui acabaram, hein Eu tinha escutado o barulho de serpente, cara Tinha mais uma aqui Negócio também com o inventário, tá, ó Lotado Dá mais uma última bizu aqui e a gente vai embora É, vamos embora daqui Tesouro tá limpo Tudo beleza Eu vou voltar correndo ali no mercador, tá, antes da gente seguir Pra poder vender pra ele aqui O Serpente, como ele tá logo aqui Vai ser de boa Vender Vende o cachimbo Vende isso aqui também Pedido do caçador Era uma só, cara Olha só Agora é o seguinte Vamos vir aqui no tesouro Será que eu vendi tesouro pra ele? Não, acho que eu já tinha vendido já Vamos voltar aqui no andar de baixo Do minigame dos piratas Só pra gastar aqui a A ficha Que agora a gente vai ter três A gente insere aqui as três na máquina Podia vir uma dourada, né E veio Olha só 100% de recuperação de vida Pra Unshigan Olha só Olha só Olha só Eu vou equipar, cara Eu vou equipar Porque Brincadeira, né Acessa aqui Personalizar Vem aqui Pronto Só dá pra deixar Três, né Nada pra comprar Podemos turbinar Algumas coisas Suas armas estão em boas mãos, parceiro Eu ajeito tudo Ahn Sente só como fica, parceiro Não dá pra upar Você deve notar a diferença Tá bom Gastamos nossa grana toda Praticamente Vamos embora Serpente Serpente aqui Eu vou usar Não tem mais nada Que dá pra Usar agora Cara Essa parte aqui Eu acho que a gente Poderia Estar guardando A TMP, tá Acho que não tem necessidade De a gente andar com ela Mas Eu vou ficar com ela Por hora Fazer esse minigame Aqui, ó Falta mais um Achei que fosse Dá pra fazer ele Agora Viveiro de peixe Tá limpo Esse aqui Precisa de chave Chave Certo Conferir aqui Tudo certo Vambora Então os negocinhos aqui Se a gente atirar nele A gente ganha um Dinheirinho Mas Não acho que vale a pena Fazer isso agora Cheio Cheio Cara Desculpa Mais uma vez Mas Eu vou ter que fazer Um save aqui Um save A parte Pra eu tentar Pegar uma conquista Depois E é Não errar Nenhum arpão No Deolago Deixa eu fazer Esse save aqui Rapidão Eu tô com Um save A parte Que eu fiz Na live Que é pra Capar com o jet ski Sem sofrer dano E eu vou tentar Fazer isso aqui Aqui Salvar jogo Salvar aqui Esse aqui é o capítulo 16 Lá Zerando jogos Já Deixar salvo aqui Que se eu não conseguir Agora de primeira Pelo menos eu tenho um save ali Que eu tento depois Eu tô muito Caçador De conquista De um tempo Pra cá Viu Agora sim Vamos atravessar Esse laguito Agora Primeira vez Que eu joguei Eu fui direto Pra onde eu sei Que eu tenho que ir Ah não É cutscene A gente não tá Nossa Eu tô com muito R4 2005 Na cabeça Livre Livre Pra explorar É só depois Que a gente vai poder Andar pra lá E pra cá Nesse lago Aqui Ó Começou Hein Cara Nem mostra Insano Essa corda É o lago Hum Já errei Tem um negócio Aqui Que uma vez Que você Pega o arpão Você não consegue Soltar ele Mais Tá achando Vai me engolir É Nossa Cara Eu errei Aquela lá De Sacanagem Porque é muito Tranquilo De acertar Todas nele Eu falo Um negócio Desse E erro Duas Em sequência De Aonde Aonde Nossa, peguei ele no ar, mano Que massa Nossa, dava pra ter acertado essa Caraca, velho Nossa, velho Eu errei Eu errei o Quick Time Event Eu não acredito nisso, cara Eu não acredito nisso Tinha que ter apertado o F Não é nem um Quick Time Event, né, cara Nossa, velho A gente volta daqui, mano Caraca, velho Sacanagem, hein, guys Na primeira vez que eu joguei, tipo Foi muito tranquilo matar ele Parece que Quanto mais próximo dele morrer Parece que ele vai ficando mais Mais brabo, sabe Te arrastando pros lugares com obstáculos Enfim Eu dei um vacilo também ali Vamos lá, vamos tentar de novo Bora, vai Tentar não errar o zarpão nele Eu só achei estranho, cara Que esse remake Tirou certos detalhes Que antes era muito da hora O fato do gancho ir descendo na água com a corda E o bicho passa, né E garra nas costas dele ali Isso não tem aqui Estranho Não tem aqui, né Aqui não tem aqui Não tem aqui Vamos lá. Tem que fazer algo. Nossa, esse aqui eu arrisquei. Caraca, eu acertei. Ainda assim, deu ruim pra mim. Cara, essa corda toda bugada, hein? Ah, não. Não é corda, não. É parte do corpo dele. Agora eu não sei se eu acertei essa, se eu errei. Nossa, essa aqui eu errei. Tava na sequência boa de acerto. Tava na sequência boa de acerto. Tava na sequência boa de acerto. Vamos, vamos, vamos. Não sei se eu fui. Não sei se eu acertei. Não sei se eu acertei. Quando ele salta, parece que o dano que você causa nele é maior. Não, velho. Não, velho. Eu tô jogando pro lado e o barco não vai. Aí, ó. Isso que eu não entendo, cara. Eu acertei nele. Caraca, mano. Nossa, velho. Você tá de sacanagem, mano. Que isso, cara. Duas vezes na mesma circunstância. Eu acerto o... O arpão no bicho. E ele... Mas ainda assim, ele consegue me dar esse dano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Por que que eu tô começando daqui? Eu não sei, tá? Eu tô achando que é porque como eu fiz um save manual, ele tá carregando esse save manual. Não era pra ele tá começando pra eu vir esse pedaço andando aqui, não. Bom, gás, faz parte. Vamos saltar essa cena aqui que a gente já viu. Eu vou tentar massacrar ele de... De arpão agora, porque... Ele tá foda, velho. Ele tá foda, velho. Caraca, eu não tô acertando. Tá achando que vai me engolir, é? Olha só, eu acerto nele. Acho que eu só tenho que escapar mesmo. Não dá pra... Eu acho que o... O fator gameplay que não é esse de... Não tá na frente dele. Eu vou tentar sempre ficar meio de lado. Desviar aqui dos obstáculos. Ele vai me fazer bater. Não. 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 Eu já entendi qual é a sua, filhão. Não, 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 não. Caramba, velho. Eu já fui. Tá ligeiro, cara. Mais um golpe. Esse barco aqui já era. Não. Não, não. Dá um pulão aí, vai. Não. Quase que me pega, velho. Acho que é isso mesmo, cara. Você não pode ficar na... Na reta dele. Caraca, mano. Olha isso, velho. Eu também acho que não, Leon. Não. Caramba. Acertei. 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 Caraca, mano. Que sorte. Que sorte. Até me ajusta... Me ajeitei na cadeira aqui. Mano, que bicho chato. Retira o que eu disse sobre ele ser fácil. A plaga já fazendo efeito. E já tá ficando de noitão, hein? Bom, pessoal, então é isso. Vou encerrar por aqui. Eu tô seguindo mais ou menos essa rotina aqui com a série do Resident Evil 4 Remake. Nossa série gravada, né? Tô fazendo... Cada vídeo vai ser baseado na duração de um capítulo do jogo. Então eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se possível, deixa aquele like pra dar aquela moral, aquela fortalecida no trampo que é feito aqui no canal. Se você é novo aqui e não é inscrito ainda, se inscreve aí. Forte abraço pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. Valeu. Falou. E até mais. Fiquem todos com Deus.